Eu ainda não sei bem se esta minha crônica é uma espécie de conselho aos mais jovens ou um convite aos mais velhos para fazer uma viagem olímpica. Independente disso, a mensagem é a mesma. Curta os Jogos Olímpicos. E eu não estou falando sobre os jogos em si, mas especificamente sobre os instantes olímpicos. Mágicos, eternos, impressionantes. Esses, meu amigo e minha amiga, serão para sempre e vão embalar muitas de suas lembranças para a posteridade. Voltemos no tempo, pois. Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. O choro de Rogério Sampaio no judô. Você sabia que ele dedicou a medalha de ouro ao irmão que tinha morrido pouco tempo atrás? Mãinha, que já não está mais entre nós, me deu um abraço apertado, emocionado, forte, inesquecível. Nunca esquecerei daquele momento, sabe? Porque eu tenho saudade. E saudade é coisa que fica para sempre em nossa pele, em nossa lembrança, em nossa memória. Queres outros momentos? Atlanta 1996. O ouro inédito de Jaqueline e Sandra. Sidney 2000. A prata incrível e sofrida de Zé Marco. A refugada histórica de Rodrigo Pessoa e Balubê de Rue. A prata no 4% do revezamento do atletismo? Vou insistir. Em 2004, o ouro de Ricardo. Em 2008, o ouro de Cielo. Em 2012, bem, em 2012, aí as lembranças já não são tão simples. Final Olímpica do futebol masculino, Hulk em campo, México campeão. Painho sofreu demais, pediu desculpas por não termos vencido de cara. E diante da tragédia, choroso declarou. Meu filho, em 2016, tem mais. Não teve. Ele morreu antes. Mas vou insistir. Curta os instantes olímpicos. Eles são para sempre.